Bom, já viu aí no título que o vídeo de hoje não é brincadeira, né? Pois é, meus amigos, é com muita honra e respeito que eu faço esse vídeo de todas as lutas de MMA profissional do mestre Rickson Grace. Simplesmente um mestre e um lutador absurdo e que nunca, eu disse nunca, perdeu. Temos que respeitar os nossos lutadores e mais ainda aqueles que são lendários. Ninguém, meus amigos, se torna lenda à toa. Ninguém. Todo lutador merece respeito por ter coração e coragem de testar suas habilidades contra outros lutadores de altíssimo nível. Aproveite o vídeo. Aproveite o vídeo. Aproveite o vídeo. Aproveite o vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Comenta aí o que você acha do mestre Rickson Grace E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E aí 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 E aí